O nosso assunto agora é etanol de milho. Com a volta dos trabalhos do Congresso Nacional, as expectativas voltam às pautas que estão em tramitação lá na Casa. Exato. E uma delas é a medida provisória 1071, do ano passado, que trata da redução das alíquotas PIS, PASEP e COFINS na importação do milho. A proposta apresentada pelo Presidente da República é uma alternativa de reequilibrar o abastecimento de milho e atender a demanda interna. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Guilherme Nolasco, que é Presidente Executivo da União Nacional do Etanol de Milho. Muito bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo aqui ao Agro Manhã. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Sempre uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, com os ouvintes do Terra Viva. Obrigada, Guilherme. Obrigada pela participação aqui. Olha, você participou essa semana da primeira reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, então a gente queria saber como estão as conversas para reduzir a essa alíquota de importação. Realmente, a reunião da diretoria da FPA na terça é um alinhamento das estratégias, das pautas importantes para 2022, liderado lá pelo nosso líder deputado Sérgio Souza. E o assunto da taxação do milho e da medida provisória 1071 realmente estiveram no centro das atenções. É um tema bastante sensível num país que tantas cadeias de produção dependem do milho. Taxar a exportação, por mais que possa ser um benefício grande para o setor que eu represento, demandamos de milho no mercado interno, mas não é a melhor opção num país que é superavitário na produção de grãos, não tem problema de abastecimento interno, exporta o seu excedente para diversos países do mundo. Então, é uma questão aí que não cabe. Daqui a pouco, a carne está cara, taxa a carne, o arroz está caro, taxa o arroz, o café está caro, taxa o café. É você abrir precedentes num país que está aí num grande play do mercado mundial de commodities, você querer interferir nos preços de exportação. Mas, em contrapartida, a medida provisória é muito bem-vinda neste momento, que realmente existe problema de quebra de safra no sul do país, Mato Grosso do Sul, é você pontualmente desonerar a importação de milho para que venha de outros países, da Argentina, do Paraguai, para abastecer o mercado, para dar um equilíbrio. Então, acho que essa sim é uma resposta positiva, que tem o apoio de todos nós, para que a gente possa aí pontualmente trazer um acalento, trazer um equilíbrio nos estoques brasileiros de milho. Guilherme, bom dia, quem fala é o Pedro, é um prazer tê-lo aqui no nosso Agro Manhã. Exatamente essa questão que eu ia pontuar agora, o clima prejudicou a produção de várias culturas no Brasil, incluindo o milho, mas essa diminuição pode afetar o abastecimento e precisar de milho da Argentina e Paraguai. Mas essas regiões também estão sofrendo com o forte onda de calor, já existem até perdas expressivas, isso não pode afetar essa questão, essas importações? Eu acredito sim, nós não temos um problema sério de abastecimento. Mato Grosso, super safra de milho safrinha, nós teremos logo mais um equilíbrio, está chovendo muito na janela de plantio do milho de segunda safra, há sim um problema mais pontual no sul do país, mas é uma medida paliativa. O que as cadeias dependentes de milho precisam, acredito, falava isso ontem com o secretário de Políticas Agrícolas do MAPA, o Guilherme Bastos, a gente criar mecanismos para essas cadeias dependentes se posicionarem com antecedência no mercado, comprar milho antecipadamente, armazenagem é um ponto importante que o Brasil precisa investir em armazenagem, porque mesmo no momento difícil nós temos grandes excedentes de 25, 30 milhões de milhos que estão sendo exportados. Então, esse milho, se o produtor tivesse se planejado, tivesse custeio suficiente, financiamento suficiente, ele poderia estar seguro e abastecido mesmo num momento difícil. Então, acho que a gente precisa lançar mão de outras medidas para que essas cadeias que estão menos organizadas em armazenamento, em compra antecipadas, poderem se anteverem, se posicionarem no mercado, não tem como mais ficar no mercado spot, no mercado balcão comprando milho por mês. Isso é coisa do passado, quando sobrava milho, quando os milhos do Mato Grosso amontoavam no pátio, que não tinha onde estocar, e aí o demandante comprava milho barato. Isso não é mais uma realidade, o governo não precisa intervir mais em compra de milho em leilão público, então acho que a gente precisa sim, isso eu falava ontem com o secretário Guilherme, construir algumas políticas públicas para que este milho que está indo para o mundo, possa parte, está garantida sim, para a produção, mas não é mais inteligente a taxação para resolver, o mecanismo para resolver esse problema. Agora, em relação a esse milho que a gente compraria de outros países, como eu disse, da Argentina, do Paraguai, são países que estão sofrendo. Só para a gente entender melhor, presidente, é a seca, que está afetando esses países também, que a gente tem até um pouco em relação à questão da quebra de safra nesses países, isso não vai afetar de forma alguma a compra também, nossa, desses outros países? Uma eventual compra? Sim, mas nós temos, é, eu acredito que o problema muito maior seja preço, né, não é nem a falta do milho para o abastecimento, né? A medida visava, assim, tentar segurar um pouco mais o mercado. Eu acho que o mercado se acomoda, a safrinha vai entrar com força aí, é um ponto de atenção, o governo está de olho nisso, o Ministério da Agricultura está antenado nisso, mas não são medidas radicais, não é a taxação, não é medidas como essa que vai fazer o milho aparecer, né? O milho, o que tem, vai continuar sendo a mesma quantidade ofertada. Então, realmente, o dólar no patamar que está, esse mercado conjuntural mundial com estoques baixos sempre é um problema, mas a gente vai ter que conviver com isso pelos próximos dias e não dá para mudar a história, não será desonerando ou onerando que vai aparecer mais milho. Então, a desoneração, mesmo que tenha alguma dificuldade no milho na Argentina, no Paraguai, realmente traz uma repercussão e ela possibilita, facilita que alguma coisa, pelo menos lá nos estados do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possa absorver dos países vizinhos. Certo, Guilherme, a gente tem um minutinho aqui, eu queria saber de você como está o nosso potencial para a produção de etanol de milho, né? Temos conseguido ampliar, como está esse abastecimento interno hoje e qual o potencial que a gente tem daqui para frente? Então, Lilian, é um bom exemplo. A gente, mesmo com essas dificuldades de preço de matéria-prima convivida nos últimos anos, tivemos milho que chegou a 90, 100 no centro-oeste, o setor continua operando aí acima de 90% da sua capacidade instalada. Por quê? Porque se organizou, é um setor que hoje trabalha com compras antecipadas, contratos futuros, a gente já está comprando milho que será plantado em janeiro, fevereiro de 2023. Nós temos grande capacidade de estoque, então o problema de abastecimento de milho não será um fator que impedirá o avanço da produção de etanol de milho, né? Porque houve uma organização do setor. Então, a gente tem falado muito nisso, que há necessidade de outros setores passarem por isso também. Então, a expectativa é muito boa, devemos produzir este ano safra em torno de 4,2 bilhões de litros de etanol de milho, já superamos aí 13% da produção nacional de milho, de etanol de milho, desculpe. Muitos investimentos sendo feitos, Mato Grosso do Sul, duas plantas neste ano, Luiz Eduardo Magalhães com projetos também em andamento, Paraná deve começar a construção de uma usina, Mato Grosso sempre muito grande, muito forte nesse segmento. Então, é um setor aí que cada dia mais, estrategicamente, complementariamente a cana de açúcar, a gente trabalha junto, é uma estratégia, né? Temos usinas flex que produzem etanol de cana e de milho, isso é muito bom. Então, a gente aí tem ocupado esse espaço num momento, num ano que a cana de açúcar teve uma grande quebra, o etanol de milho teve uma grande contribuição em abastecimento, né? Sabemos da indignação dos preços caros de combustível, mas se não fosse o etanol de milho, poderiam ser ainda pior. Então, eu acho que a gente está trazendo renda para o produtor, está trazendo riqueza, DDG no mercado, é uma alternativa de ração num custo bom, numa qualidade alta, engordando bois, suínos, aves. Então, tem toda uma economia circular rodando em volta do etanol de milho. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu acho que é uma notícia boa que a gente tem aí para falar em meio de tantas notícias aí, alarmantes. Com certeza. Muito obrigado, viu, presidente, pela sua participação aqui no nosso Agro Manhã, que é transmitido pelo Terra Viva, pelo Agro Mais, nessa conexão que a gente faz aqui no Agro Negócio de Manhã. Muito obrigado pela sua participação. Tendo novidades em relação a essa questão da desoneração, da importação de milho e também em relação ao crescimento pujante da produção de etanol de milho, traz aqui para a gente. A gente sempre vai ouvir. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Guilherme. Eu agradeço. Bom dia. Bom dia.